Música Chegamos! A semana tá só começando e com ela, Geração Gazeta, como sempre, pra alegrar a tua tarde, esse teu horário do almoço. Me conta, o que que teve pro teu almoço hoje? Eu ainda não almocei, viu? Não vai nem me fazer inveja, não. Gente, a semana tá começando, né? E junto com ela tá vindo muita coisa boa. Claro, né? Se você pensar positivo. Geração Gazeta tá começando sabe com o quê? Vou te dar uma dica. Tem muita promoção pra você. Novembro já diz, né? Então não sai daí, porque hoje, ó, tá... Tchau, tchau. Tá chegando a data mais linda do ano, que é o Natal, gente. Como passou rápido, né? E a chegada do Papai Noel sempre é aquela emoção, aquela expectativa. Pra você que tava ansioso pra ver ou ansiosa, o Pablo esteve lá e trouxe pra gente todas as imagens possíveis desse momento mágico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e nessa sexta-feira chegou o bom velhinho aqui no Via Verde Shopping, o Papai Noel chegou e tava eu, Juliana Velegas e Fefe apresentando essa chegada. Vou falar agora com a Juliana. Juliana, me conta aí, tava ansiosa pra chegada dele? Gente, quem não fica ansiosa? Não é só as crianças, todo mundo. É a melhor época do ano, a época mais esperada. E olha só, você olhar no rostinho das crianças, saber que existem sonhos ali, não tem preço. É verdade. Agora eu vou começar com a nossa terceira apresentadora. Fefe, me conta aí, você já fez a sua cartinha pro Papai Noel? Sim. E aí, o que você pediu? Muitas coisas. E aí, gostou de ver ele chegando? Como é que foi a emoção? Tava emocionada? Muito. Então chama todo mundo pra vir aqui no Via Verde Shopping ver o Papai Noel? Vem! Bom, Fefe é linda. Vamos conversar agora com a criançada. Que tava... Dá pra ver o brilho nos olhinhos dessas criançadas. Vamos agora conversar com eles. Bom, me fala como é que é o seu nome. Maria Clara. Maria Clara. Me conta, você tava ansiosa pela chegada do Papai Noel? Sim. E aí, tu viu ele descendo, ele tava bonito. Ele falou com vocês? Sim. Tá chegando ainda. Vai dar um abraço apertado nele? Sim. Bom, Maria Clara. Bom, me conta aí. Tu vai fazer a tua cartinha de Papai Noel? Sim. Bom, então eu vou esperar. E eu desejo já um Feliz Natal pra você, tá? Vou começar agora pedindo pras meninas se apresentarem, que são lindas. Bom, vamos falar. Começa com você. O meu nome é Maria Eduarda e eu queria agradecer pra vocês já, lindas, a gente. E eu fiquei muito, muito emocionada por o Papai Noel ter chegado. Gente, ele é muito, muito, muito legal. E você? É, Yasmin Castro, a minha da Cremirim em 2019. E eu fui lá, fiquei do lado do senhor, da tia. E a gente viu o Papai Noel chegando, todo mundo chegando, fez algumas apresentações. E foi muito legal. Então, de segunda a sábado vai estar aqui o Papai Noel. Então, corre pra cá no shopping, hein? E você, lindona? Meu nome é Jeovola, eu sou Mizaki Infantil e eu tô muito feliz que eu vou conhecer o Papai Noel. Bom, essa linda aqui que já é conhecida do Geração, conta pra gente como é que foi a emoção de ver o Papai Noel descendo ali da chaminé. Ai, gente, é muito emocionante. O Natal é uma das épocas preferidas pra mim, é muito divertido, né? Então, eu adorei esses oriências de conhecer o Papai Noel pessoalmente. Lindão, né, gente? A criançada tá aqui super animada. Me conta aí como é que foi a animação de ver o Papai Noel descendo do chaminé. Eu achei muito legal. Eu queria ver ele agora, pra tirar foto com ele. Tava ansioso pra chegada dele? Sim. Bom, gente, é isso. Pode vir aqui no Via Verde Shopping, o bom velhinho já tá aqui pra receber você. Tá ali naquele sofá já pronto pra tirar foto com você. Muito legal, né? O Natal chegou já. Olha só como foi rápido. Bom, gente, vou conversar com pais aí. Gente, como é que foi a animação de ver o brilho dos olhos dessa criança quando viu o Papai Noel? Ah, já abraço com ele. Muito legal trazer o filho nesse costume, nessa tradição. Sim, sim. É um prazer estar aqui, né? A apresentação é muito linda. Ele gosta bastante. Tá animado até agora pra tirar uma foto. E você, como é que foi trazer essa criança linda pra ver o Papai Noel? Ele que pediu, você que chamou. Foi, eu falei pra ele que ia ter apresentação no shopping. A gente, né, frequenta bastante o shopping. Ele já ficou muito animado pra conhecer o Papai Noel. Bom, gente, obrigado e parabéns por ser pais tão lindos, viu? Ei, lindão. Dá oi. Oi, gente. Meu nome é Azul, gente. Papai Noel, obrigado por chegar. Sua chegada foi linda, hein? Muito obrigado pelo elogio de vocês. Eu estou maravilhado aqui no Via Verde Shopping para fazer o melhor Natal de todos os tempos com vocês. Obrigado. Bom, Papai Noel, já desejo um Feliz Natal para os nossos telespectadores. E quem quiser vir ver, você vai estar aqui esse mês todo, né? Positivo. Até o dia 25 de dezembro. Estaremos aqui de 2 da tarde até as 22 horas. Obrigado, Papai Noel. Vem aqui, bem pertinho de mim, bem pertinho para eu te falar baixinho. Eu vou ali para um rápido intervalo, mas já, já eu volto. E aí